A gente precisa saber como abordar um jovem, como conversar com o jovem. E nem sempre, nem sempre não, a maioria das vezes não é um adulto que vai conseguir chegar no jovem. Então aqui a gente está conseguindo meio que aprender no jogo como que chega no jovem para convidar ele para fazer o teste rápido, em caso de positivo, como orientá-lo a seguir o tratamento correto para então levar uma vida saudável. O curso de jovens lideranças tem como objetivo de renovar mesmo essa participação da juventude e ter cada vez mais o movimento desses jovens, que é onde a gente tem uma epidemia bastante significativa, deles estarem nos seus espaços de contestação, nos seus espaços de vivência, na sociedade, colocando as suas pautas como uma estratégia para o enfrentamento da epidemia. Então a ideia é que trabalhar entre pares, é que a gente consiga cada vez mais atingir os jovens em instâncias cada vez mais largas. Então com essa estratégia de pares, quem fala a mesma linguagem, consegue identificar melhor as necessidades. Então a gente teve mais de mil participações quando a gente abriu as inscrições para esse curso, a gente nem esperava essas mil inscrições. Então foi uma tarefa bastante difícil selecionar os 50 jovens e a gente pode ver o quanto esses jovens já vêm preparados com as suas vivências e a vontade de transformar e de enfrentar a epidemia. As réis, as réis, a salvação padrão, todos organizados para fazer revolução. Eu tenho aquela coisa de fazer o bem, sabe? Eu penso no mundo melhor, acredito no mundo melhor. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para a gente enriquecer de conhecimento, com pessoas diferentes, pessoas de vários lugares. Isso tá sendo bem legal, muito, muito, muito legal e empolgante, sabe? Isso anima, mostra demais. Eu sou a galera, entendeu? Eu acredito na gente.